Capítulo 15 A Maledicência Estávamos agora junto a outro espírito recém-desencarnado. Henrique chamou-nos para começarmos a orar para Leonora. Os faladores foram se acalmando, mas mesmo assim os dito amigos diziam Coitada, tão vaidosa, só pensava no corpo, vivia malhando e agora está acabada, emagreceu demais. Outros comentavam e o marido não veio. Eles se separaram há dois anos. Dizem que ela estava de casa com um garotão. Lembra-se do escândalo com o distinto? Ela era fogo. Não aguentei. Aproximei-me dos fofoqueiros e um deles arrepiou-se. Cruzes! Estou todo arrepiado. Vamos parar de falar da defunta? Ela está aqui, ao nosso lado. Dei outra parada na frente deles. O outro, amedrontado, falou. Nem lhe conto. Acho que a defunta pisou no meu pé. Vou me mandar daqui. Nem vou assistir ao enterro desta vampira. É isso mesmo, vampira. Quando em vida gostava tanto de namorar, que agora não quero ouvir as verdades. Eu ia repetir o que já tinha feito antes, mas Henrico me segurou. Agora vai virar obsessor? Não posso com isso? A pessoa vira um enterro para falar mal de quem está partindo? Se não gostava dela, por que veio? Luiz, temos de respeitar os pobres de amor. E esses dois irmãos são os infelizes. Porque além de caluniarem Leonora, não estão tendo um comportamento cristão. Henrico, é mentira o que eles estão falando? Sim, Luiz. Leonora separou-se do marido, porque ele já tinha outra. Ela se cuidava muito apenas para reconquistá-lo. Mas os maledicentes só enxergam o que depreciam no seu próximo. Não me arrependi de ter interferido. Não suporto injustiça. Mesmo que ela tivesse seus casos, na hora da sua partida, todos lhe devem respeito. Busquei Leonora e ela mesmo socorrida. Ainda ouvia e via tudo o que se passava na capela. Ali ficamos. Os dois filhos sofriam, pois amavam a mãe. Oramos muito. E quando íamos saindo, ainda procurei aqueles espíritos que comem e bebem com os encarnados. Eles nos ofereceram um cachorro quente, que por sinal era enorme. Até outra vez. Até. Responderam. Dali fomos para outra cidade. Enrico falou. Agora vamos ver como desencarna um avarento. Pensei. Vem coisa por aí. Fim do capítulo. Entre verdades, mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda ira, endereçada a você. Fim do capítulo. Fim de nada. Fim do capítulo. Fim do capítulo. Fim do capítulo. Fim do capítulo. Obrigado.